O técnico Lever Coupe comandou um coletivo nesta sexta-feira pela manhã na cidade do Galo. Leonardo Silva treinou novamente na equipe titular. O Atlético enfrenta o Boa em Varginha, última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Lever faz um balanço deste começo de ano do Galo e confirma que levará o que tem de melhor para o jogo do fim de semana. Bom, eu achei que nós começamos mal, com o tempo, como a gente previa, o time começa a encaixar melhor. Por isso que nós estamos jogando com a base, porque nós precisamos jogar bem no regional e também, principalmente na Libertadores, que vai ser logo na quinta-feira. Então é isso, a ideia é colocar a força máxima da conjunto para o time, ajustar um pouquinho. Alguns jogadores ainda não têm o ritmo normal de jogo, mas aos poucos estamos ajustando e vamos ficando bem assim na hora exata, na hora que precisa. Para o atacante Lucas Prato, esta sequência de quatro vitórias traz mais confiança para a reta final do estadual e para os jogos decisivos da Copa Libertadores. Sim, é importante ter quatro vitórias consecutivas, jogando bem. Acho que o time está encaixando melhor, mas devemos ganhar no domingo e depois pensar em Santa Fe, que também é um partido clave para a Copa. Copa Libertadores. Copa Libertadores. Copa Libertadores. Copa Libertadores.